Depois de Assunção Cristas ter cozinhado um arroz de atum, foi a vez de António Costa cozinhar uma cataplana de peixe é no programa da Cristina. Se uns preferem o atum, outros preferem a cataplana. Verdade é que a ida do primeiro-ministro às manhãs da SIC não deixou ninguém diferente. Pedro Ventura, de sede, não deixou passar em branco a passagem de António Costa pela SIC e partilhou nas redes sociais. Já só faltou o Marcelo Rebelo de Sousa e ir lá fazer a famosa Vichar Suisse. Já Francisco Mendes da Silva, do CBS, não perdeu a oportunidade para fazer a comparação à Assunção Cristas. Depois de apagarem o esposo que se sobra, Assunção Cristas é no programa da Cristina. Os custos cristas usam o spin que a cataplana de peixe é melhor prato do que o arroz de atum. É verdade. A cataplana é prato típico do homem que só cozinha uma vez por ano? Escreveu. Duarte Marques, do PSB, partilhou. Uma coisa é certa. António Costa parece ser melhor cozinheiro do que Assunção Cristas. Leia ainda. Cristina Ferreira mete o primeiro-ministro na cozinha. Resumindo e concluindo. António Costa foi ao programa da Cristina. Prometeu cozinhar uma cataplana de peixe. Andou por ali. Mexeu e rongeu e no fim não estava nada pronto. Leia-se no Twitter da página Francisco Corpex. A página O Gato Político também não deixou de opinar sobre o tema do momento. Para onde foram os socialistas que criticaram Assunção Cristas por ter cozinhado o arroz de atum? Costumam dar tanto nas vistas mas hoje não estou a ver nenhum. Estarão escondidos num beco? Leia-se na publicação. A sorte da Cristina é que a cozinha dela não fica em borda. Porque, se ficasse, António Costa não metia lá os pés e António Costa a dar uma mãozinha a Marcelo. Normalizando o telefone ao ir ao programa da Cristina. Pode ler-se também em outras publicações. Resumindo e concluindo. O António Costa foi ao programa da Cristina. Prometeu cozinhar uma cataplana de peixe. Andou para ali. Mexeu e rongeu e no fim não estava nada pronto. A sorte da Cristina é que a cozinha dela não fica em borba. Porque, se ficasse, António Costa não metia lá os pés. VASCO CORREIA ARROBA CORREIA DO ZOL MARS 5 2019 REDESON WINE CONTEUDOS DIGITAIS REDES SOCIAIS VASCO CORREIA DO ZOL